o evangelho de mateus 100 de 7 a 15 glória que isso palavra eterna do pai e amor o homem não viu somente pão mas toda palavra da boca de deus naquele tempo de gesto disse jesus ao seu discípulo quando orar não usei muitas palavras como faz os pagãos eles pensam que serão vindo por força das muitas palavras não sejam como eles pois vos pais sabe do que precisa muito antes que vos peça deve rezar assim pai nosso que está no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu para o nosso caderno daí hoje perdoa nossas ofensas assim como nós perdamos quem tem ofendido não deixei cair da soma de vai do mal amém de fato se perdoados aos homens as faltas que eles cometeram vosso pai que está no céu também vos perdoará mas se não perdoar de aos homens vosso pai também não perdoará as faltas que cometeste palavra da salvação glória a vós senhor e as palavras do evangelho apague nossos pecados